A campanha Natal Voluntário foi lançada nesta segunda-feira pelo programa Pátria Voluntária. A ação quer arrecadar brinquedos para crianças atendidas por instituições sem fins lucrativos e também alimentos para tornar possível a ceia natalina de idosos em situação de risco. O programa Pátria Voluntária apoia instituições como esta no Distrito Federal. O abrigo acolhe idosos em situação de vulnerabilidade e conta com a ajuda de doações para sobreviver. É uma instituição que vive da doação e do coração amoroso das pessoas que vêm conhecer de perto a nossa realidade. E neste ano esses idosos vão poder contar com uma ceia natalina mais farta. O sonho deles é ganhar o presente, o perfume, a roupa e um banquete farto, onde tenha muita comida para eles se fartarem. As instituições recebem os alimentos, o Pátria Voluntária consegue cumprir a sua missão. Então assim, é um benefício para todos. A instituição foi a primeira a receber doações da campanha Natal Voluntário, que deve ajudar 10 mil crianças e 8 mil idosos nesse fim de ano no país. O portal do Pátria Voluntária será a ponte entre aqueles que querem ajudar e as instituições de acolhimento de idosos. A campanha vai até o dia 10 de dezembro e, por enquanto, arrecadou mais de duas toneladas de alimentos não perecíveis. A campanha faz parte da chamada Aliança pelo Voluntariado, também anunciada aqui no Palácio do Planalto. A aliança reúne cônjuges de pessoas públicas como ministros, governadores e embaixadores e pretende fomentar o voluntariado em vários setores. Juntos, vamos transformar o Brasil em um país solidário e voluntário. Assim, seremos capazes de promover assistência aos brasileiros mais vulneráveis, possibilitando que seus direitos sejam respeitados, que suas famílias sejam fortalecidas e que seus sonhos sejam realizados. Todas as informações você encontra no portal pátriavoluntária.org